Melian, a Maia que tomou forma de Elfa e mudou para sempre o destino dos filhos de Ilúvatar. Eita que tá tudo novo! É música nova, é vinheta nova, é thumb, é o TT 2.0. Nesse TT 500 a gente veio com todo o enxoval prontinho. Vocês viram só? Mas antes de eu explicar isso daí, já aproveita, dá aquele like, dá aquele emoji, coloca aquela letra bonita, a letra M de Melian aí, para a gente subir na relevância. Agora vamos falar sobre isso daí. Eu dei a sorte, porque é sempre por sorteio que a gente vai fazer quem vai fazer o quê no TT, né? E eu dei a sorte de pegar o número 100, 200, 300, 400 e o 500. Acredite, sempre foi desse jeito, sempre na base do sorteio. E caiu comigo o TT 500, que já estava aí para a gente fazer essa mudança aí da cara do TT. Agora o TT está com essa cara mais sériona, mais medieval. A música nova vocês já conferiram. Ela foi tocada pelo Alexandre Azevedo, com um amigo dele, com o João, que é um produtor musical sensacional, grande músico. E aí a gente já tem aí um videozinho para você conferir a música inteira. Se você não conferiu, a música inteira está aqui na descrição. Vocês vão pirar cheio das guitarronas, tal, a orquestração, baseada na música que já era a abertura do TT desde sempre, né? Uma versão mais rock'n'roll. Então, aí que agora vocês já sabem mais ou menos por que o TT está com essa cara nova, uma vinheta mais curta, para facilitar todo mundo assistir, bora para o vídeo. Vamos começar pelo nome. O nome vem do alto élfico, do Quenya, que é Meliana. Meliana vem de Mel, Amor, Ana, Dádiva. Ou seja, temos aí Dádiva Querida, Amada Dádiva. Chique, né? Quando você pega o Meliana do Quenya e passa ele para o Sindarin, nós temos Melian. E aí se mantém o significado. O nome da Melian sofreu diversas alterações ao logo do Legendário, mas um deles, que é mais forte, é Gwendolynd. E ele também teve algumas outras alterações bem parecidas, mas ele queria dizer sempre Senhora, Donzela ou Mulher. Em algumas oscilações aí, nós temos no Vinyar Tenguar e no Parma Eudalamberon, que são temas que você já conhece, que são periódicos que trabalham com línguas e todo o estudo do élfico, eles também poderiam dizer que era Bela ou Bela Donzela, Bela Mulher. Eu destaquei esse nome, Gwendolynd, porque ele está na primeira versão de 1917, a primeira história sobre Beren e Lúthien, que é um conto de Tinúviel. Esse conto nós encontramos em dois lugares. Originalmente ele estava no The Book of Lost Tales Part 2, ou seja, no Livro dos Contos Perdidos Part 2, volume 2 do História da Terra-média, e também é a primeira história que nós temos aqui, uma história completa que nós temos no Livro de Beren e Lúthien. Já sabemos do nome, mas o que sabemos da origem da Amélian? Bem, a Amélian é uma Maia, ou seja, um dos espíritos, um dos Ainur. E ela, no Silmarillion, ela era uma Maia que servia a duas Valiers. Ela servia Havana, irmã mais nova de Havana, também ligada a Fauna e a Flora, como a própria Havana. E também servia Est, a esposa de Irmo, ou seja, de Lorin, que tinha o poder sobre o cansaço e as dores alheias. Além de servir essas duas Valiers, ela também era parente de Havana, segundo o Silmarillion. Mas como essa questão é meio nebulosa e tem a ver com alguns resquícios e fósseis dentro da mitologia, não vamos falar disso agora. Vamos saber agora da história dela. É dito no Silmarillion, "...habitou por muito tempo em Lorin, cuidando das árvores que florescem nos Jardins de Irmo. Antes que viesse à Terra-média, Roussinóis cantavam a volta dela onde quer que fosse." Também é dito que do povo de Lorin, de todos os espíritos que habitavam em Lorin, ninguém era mais bela, sábia e hábil em canções de encantamento. Lembrando que a própria filha dela, a Lúthien, era poderosa em canções de encantamento e também em danças que encantavam. É dito que ela ensinou os Roussinóis a cantarem e eles ficavam ao redor dela por causa disso. Outro trecho do Silmarillion fala, "...conta-se que os Valar deixavam seus trabalhos e as aves de Valinor seus festejos, que os sinos de Valmar silenciavam e que as fontes deixavam de fluir, quando, no misturar das luzes, Melian cantava em Lorin." Pouca coisa não era, né? Ou seja, Lorin parava para escutar a Melian cantar. Quando os Quendi despertaram, ou seja, no despertar dos Elfos, a Melian resolveu sair de Aman e veio para a Terra-média. Ainda sobre isso é dito, "...ela veio enchendo o silêncio da Terra-média antes da Aurora com sua voz e a voz de seus pássaros." Durante a Marcha dos Eldar, quando eles estavam no extremo leste vindo em direção a Aman, liderados ali pelas palavras do Oromi, nós tivemos que os Noldor, que ainda não se chamavam necessariamente Noldor, e os Teleri, eles tinham acampamentos. E um dos líderes dos Teleri era o Elwi, também conhecido como Fingol. Mas o Elwi Singolo estava saindo do seu acampamento Teleri para ver o amigo dele, o líder dos Noldor, que era o Fingui. Só que no meio do caminho ele passou por uma mata chamada Nan Elmoth, e lá ele escutou o canto dos pássaros. E aí ele foi ver o que era. E aconteceu, certa vez, que ele chegou sozinho à mata de Nan Elmoth, iluminada de estrelas, e lá, súbito, ouviu a canção dos roxinóis. Então, um encanto caiu sobre ele, e ele ficou imóvel, e ao longe, além das vozes dos Lomelinde, ouviu a voz de Melian, e esta encheu todo o seu coração com assombro e desejo. Esqueceu, então, completamente todo o seu povo, e todos os propósitos de sua mente, e seguindo os pássaros sob a sombra das árvores, passou-se para as profundezas de Nan Elmoth, e se perdeu. Mas chegou, por fim, a uma clareira aberta às estrelas, e lá Melian estava. E da escuridão ele olhou para ela, e a luz de Aman estava em seu rosto. Melian não disse palavra, mas estando cheia de amor, Elwi veio até ela, e tomou sua mão. E de pronto, um feitiço foi posto nele, de modo que ficaram assim enquanto longos anos eram medidos pelas estrelas que giravam acima deles. E as árvores de Nan Elmoth cresceram altas e escuras antes que dissessem palavra. MÁRCIA VELK Pois é, vocês viram aí na linda leitura da Márcia Velk, do Histórias Não Contadas, o que aconteceu. O Fingal foi lá ver o que era, nunca chegou lá para conhecer o Fingal e largou o Amigo de Canto, e acabou se engraçando com a Melian aí. Nessa linda leitura nós percebemos que o Elwi, o futuro Fingal, decidiu ficar em Beleriand e se tornou o rei dos Sindar, os Elfos Cinzentos. Passou então a ser conhecido como Fingal Manto Gris ou Capa Cinzenta. A ele, Melian deu uma filha, Lúthien, a mais bela de todos os filhos de Lúvatar que pisaram em Arda. E ainda temos que, mais dela veio tanto a Elfos como a homens a linhagem dos Ainur, que estavam com Elúvatar antes de Ea. Grande poder Melian conferiu a Fingal, o qual era ele próprio grande entre os Eldar. Olha isso. Então a Melian elevou tanto homens quanto elfos, colocando ali um pouco de sangue angelical. E aí depois toda a história de Arda teve consequências disso, porque a gente tem reverberação desse sangue lá no rei Elessar, vulgo Aragorn. Se Fingal era rei dos Sindar, logo Melian era rainha e seu reino era Doriath. Sobre isso era dito que na época em que o Morgoth ainda estava correntado, temos que, embora a Terra-média jazesse na maior parte no sono de Yavanna, em Beleriand, sobre o poder de Melian havia vida e regozijo, e as estrelas luzentes brilhavam como fogos de prata. E ali, na floresta de Neldoreth, Lúthien nasceu e as flores brancas de Nifredil brotaram a saudá-la feito estrelas vindas da Terra. Se você quiser saber tudo sobre essa flor que brotou com o nascimento da Lúthien, tem aqui o TT da flora sobre a Nifredil. Melian tinha o poder da premonição e ela, já temendo a soltura do Morgoth, disse para Fingal construir uma grande fortaleza. E desse conselho e do trabalho árduo de vários anãos nasceu Menegroth, as Mil Cavernas, porque Fingal contratou o serviço dos anãos para escavarem belas fortalezas dentro de cavernas que nós tínhamos na floresta de Neldoreth. Então, quando você tem a floresta de Region, Neldoreth, toda essa região chamava Doriath, ainda não se chamava Doriath, mas iria se chamar Doriath, e a capital do reino era Menegroth, as Mil Cavernas escavadas pelos anãos a pedido de Fingal segundo mediante o conselho de Melian para se protegerem da soltura de Morgoth. Ali eles viveram em beleza, esplendor e arte por muito tempo até a chegada de Morgoth. Após o embate de Morgoth, quando ele roubou a Silmarils e veio para Beleriand, ele chamou seus Balrogs para afugentar Ungoliant. E Ungoliant chegou na região ali de Doriath e tentou adentrar no reino de Melian. Mas sozinha, Melian conseguiu, usando seu poder, repelir a Grande Aranha e ela não entrou em seus domínios. Morgoth, por sua vez, retornou a Angban, sua antiga fortaleza, Fortaleza de Ferro, e lá seus orcs tinham se multiplicado. Antes mesmo que os Noldor tivessem feito a travessia, ele desceu um ataque sobre Fingal e Círdan. Mesmo com a vitória dos elfos, dos elfos Sindarin e dos Falatrin, ou seja, os elfos da Falas e de Menegroth, Melian resolveu criar uma proteção maior sobre a floresta de Region e Neodoreth. E aí sim nós temos o chamado Cinturão de Melian, que ela colocava toda aquela região sob o seu poder. E aí sim a região ficou conhecida como o Reino Protegido à Terra do Cinturão. que em Sindarin é Doriath. É dito sobre Doriath, ninguém, dali em diante, podia atravessar contra a vontade dela ou a vontade do rei Fingal, a menos que viesse alguém com poder maior que o de Melian, a Maia. De todos os Noldor que fizeram a travessia, somente os da Casa Dourada de Finarfin poderiam adentrar no reino, pois os filhos de Finarfin eram filhos também de Eärwen, a donzela cisne de Alcalonde. E ela, por sua vez, era sobrinha do rei Fingal. Logo, eles eram sobrinhos-netos de Melian e de Fingal. Galadriel, por sua vez, ficou morando em Menegroth e muito tempo aprendeu com a Melian, tanto em talentos que foram aflorados como em sabedoria. Melian fez não só Fingal crescer, mas Galadriel aprendeu com ela. Tanto que a Melian também ensinou para ela a arte do Lembas, porque somente as rainhas élficas poderiam passar essa informação uma para outra, e esse conhecimento veio para a Galadriel. Melian também previu a chegada de Beren. Sabia que nele e em sua filha estava escrito alguma sina muito grande, mas Fingal não lhe deu ouvidos, ao contrário da época de quando ela falou para que ele construísse uma fortaleza. Exatamente por isso, Fingal acabou por selar a sua morte ao unir o destino de sua família com o destino das Silmarils, que já eram amaldiçoadas pelo poder de Morgoth. Depois da demanda de Beren e Lúthien rumo a Silmaril da Coroa Negra de Morgoth, temos que Karkaroth, o Grande Lobo, conseguiu adentrar no Cinturão de Melian, pois o seu poder se tornava ainda mais forte que o da própria Maia. Com isso, nós temos a morte de Beren, mas a recuperação da Silmaril. Melian sabia que ao retornar para o continente de Beleriand, Lúthien já era uma mortal, e disso ela teve grande tristeza, porque sabiam que elas não se reencontrariam novamente. Visto que não tinham mais sua filha, eles adotaram anos depois um filho, e esse filho era Túrin. Túrin, filho de Húrin. Eles adotaram ele a pedido de Morwen, e Morwen que era da casa de Beren. Então, em respeito a Beren, e também porque Fingal tinha um grande respeito pelo próprio guerreiro Cúrin, eles adotaram Túrin como seu filho, e ele foi criado como um príncipe em Doriath. Túrin cresceu belo e forte no reino de Doriath. Muito aprendeu com o rei e com a rainha, e além de ser criado como um príncipe, também foi treinado por grandes elfos, dentre eles, Beleg Arcoforte. Com a sua saída prematura por motivo de orgulho, como nós veríamos várias vezes ao longo da trajetória de Túrin, Beleg é incumbido de trazê-lo de volta. Mas, para esta demanda, ele solicita uma espada mais valorosa, mais forte, para que ele pudesse caminhar pelo ermo. Ao pedir a espada, ele solicitou Anglahel, a espada de metal negro que veio daquele meteorito caído do céu, que o elfo negro Eol acabou por forjar duas espadas. Melian não queria que ele levasse essa espada, porque ela sentia, com seu dono de premonição, que havia algo ruim ligado ao futuro daquela espada. Mas, uma vez que Beleg insistiu, não só liberaram, mas como Melian também deu a ele, o pão de viagem élfico, o Lembas. É a primeira menção do Lembas na ordem cronológica que nós temos da Terra-média. Depois disso, percebemos que Beleg acabou por ficar junto com Túrin e os proscritos no ermo, uma vez que ele realmente não queria voltar para Doriath. E aí nós temos a dupla do arco e do elmo, que conseguiu colocar medo em todos os orques e criaturas nefastas de Morgoth naquela região. Ao final dos ocorridos de Os Filhos de Húrin, temos que Húrin adentra em Doriath, e somente com o poder e a voz de Melian, o feitiço de Morgoth é retirado dele, e assim ele pode contemplar toda a sua dor. Depois disso, temos que Fingol, em sua soberba e desejo, pediu para os anãos engastarem a Silmaril no Naulam, o colar dos anãos. Disto, tivemos um embate entre Fingol e os anãos, combinando com a morte do rei Sindar. Após disso, é dito que, Pois Melian era da raça divina dos Valar, e era uma Maia, de grande poder e sabedoria. Mas, por amor a El e Síngolo, tomara sobre si a forma dos filhos mais velhos de Lúbata, e, naquela união, ficara atada aos grilhões e redes da carne de Artha. Naquela forma, dera a ele Lúthian Tinúvial, e, naquela forma, ganhara poder sobre a substância de Artha. E pelo cinturão de Melian, Doriath tinha se defendido por longas eras dos males de fora. Mas agora Fingol jazia morto, e seu espírito passara aos salões de mandos. E com sua morte, uma mudança sobreveio também em Melian. Visto que Fingol morreu e Melian estava atada à carne, uma vez que ela tomou a forma, ela era um espírito que tomou a forma de uma elfa, ela acabou por sentir toda a dor que os filhos de Lúbata podem sentir. E, não tendo mais essa vontade, essa gana, ela retirou seu poder do cinturão ao redor de Doria. E temos o seguinte. Depois disso, Melian não falou a ninguém, salvo Mablung, apenas pedindo que cuidasse da Silmaril e enviasse mensagem depressa a Beren e Lúthien em Osirian. E ela desapareceu da Terra-média e passou-se para a terra dos Valar, além do Mar do Oeste, para meditar sobre suas tristezas nos jardins de Lorin, da onde viera, e essa história não mais fala dela. É um final triste, porque ela perdeu sua filha inicialmente, sabendo que ela se tornara mortal, e depois perdeu seu companheiro, o Fingol Capacinzento. Uma vez que estava atada as formas dos filhos de Lúbata, ela deixou seu corpo e voou como espírito por sobre o mar. Já vimos que isso aconteceu algumas outras vezes, tanto com Saruman quanto com Sauron. Quando eles perdem essa forma corpórea, eles ficam na forma de espírito. E, no caso, Melian, por si só, foi para Lorin e nunca mais soubemos nada dela. Quem já assistiu TT há um bom tempo sabe que, muitas vezes, quando Tolkien se referia a fadas, ele queria dizer elfos. Então, também temos aqui, em Beren e Lúthien, um outro termo que pode confundir um pouquinho. Porque, nas primeiras versões da história, a Melian não era dita como uma Maia, mas sim como uma Fata. F-A-T-A. Fata. E nós percebemos que Tevildo, o príncipe dos gatos, que depois viria a se tornar Sauron, também é chamado de Fata. Então, temos que, provavelmente, Fata é um sinônimo do que viria a ser os Maiar. Então, quando a gente vê Fada no começo da mitologia, nós estamos falando que são elfos. E, quando nós vemos Fata, provavelmente estamos falando de uma nomenclatura que depois viria a se tornar os Maiar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse TT deu um baita trabalho para fazer. Teve a narração da Marcinha aí, teve uma grande pesquisa, vários termos envolvidos. Mas, acredito que ficou à altura do TT 500. Espero que vocês deixem aqui um comentário, falando que vocês gostaram, que achou bem legal. É uma história linda e, apesar do final triste, mostra que quando você resolve tomar a forma dos filhos de Lúvatar, você está sujeito não só ao amor, mas também à dor. Afinal, isso está ligado à carne. Mellin é uma das minhas personagens favoritas, até porque nós vemos muitos ecos dela depois na terra de Lórien, a terra protegida por um cinturão, e também na figura da Senhora Poderosa, que é a Senhora Galadriel. Se você quiser ajudar o canal, você sabe que tem três maneiras. A primeira é muito fácil. É curtindo, é comentando, é compartilhando. Não economiza essa digital não. Dá o like para a gente. Aliás, aproveita, deixa um emoji, deixa uma letra aí. Fala para um amigo. Pega aí, dá um Ctrl C, Ctrl V e fala, ó, escuta esses caras aqui. Olha que legal esse trabalho aqui que eles fazem do Senhor dos Anéis do Tolkien. Ajuda a gente a bater o 100k, porque está demorando para chegar esse 100k. A segunda maneira de ajudar a gente é comprando seus livros pela Amazon.com.br. Aliás, não só livros. Aqui tem todos os livros de Tolkien, o link aqui, e livros de C.S. Lewis e correlatos. Mas se você quiser comprar qualquer outro produto, é só mandar o link para a gente. Ah, eu quero comprar um celular na Amazon. Pega o link, manda para a gente no inbox do Twitter, do Facebook ou do Instagram, e a gente vai transformar esse link num link do TT. Você vai ajudar o canal sem custo adicional. Você não paga nadinha extra por isso. E ajuda demais a gente, porque nós somos comissionados. Se você quiser comprar vários livros, basta você comprar o primeiro com o nosso link, que o restante já conta como sendo na nossa comissão. A terceira maneira de ajudar é assinando a Amazon Prime Video, a TV de streaming que em breve terá a série do Senhor dos Anéis. É menos de 10 reais e você tem uma televisão de streaming super legal, além de pagar zero no frete da Amazon. É isso mesmo. Você tem frete grátis, ajuda o canal e ainda tem uma TV bacana. Tá demais? Não esquece de seguir a gente nas nossas mídias sociais. Então, espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande braço. Namárië.